A glória e a honra do Senhor Eu vou deixar aqui uma passagem do livro de Joel O capítulo 2, versículo 28 Por diante Joel capítulo 2, versículo 28 Por diante, ele diz E há-lhe ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne E vossos filhos e vossas filhas prometizarão Os vossos velhos terão sonhos Os vossos jovens terão visões E também sobre os servos e sobre as servas Naqueles dias derramarei o meu Espírito E mostrarei prodígios no céu e na terra Sangue e fogo e colunas de fumaça O sol se converterá em ervas e a lua em sangue Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Amém, meus irmãos? Então, meus amados irmãos Hoje é o aniversário dessa mocidade Na verdade, que eu também faço papo pela misericórdia de Deus Passei quase três anos afastado Mas estou aqui de volta pela misericórdia do Senhor Porque não nos trouxamos nada Eu mesmo que mereço nem estar aqui Sou tão pecador Tenho tanta trabalha Sou tão pecador Mas é pela misericórdia de Deus Que eu e os jovens que estão aqui Vocês estão aqui Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo Não estamos aqui Para nos apresentar Não é verdade? Porque estamos unidinhos para todo mundo ver Não é verdade? Cantando o povo cantar Não, estamos aqui pela misericórdia de Deus Pela graça de Deus É a graça de Deus Que nos salva e que nos traz E que nos faz ser santos e salvos Para a mãe do Senhor E aqui o profeta Joel Ele deixa uma profecia E essa profecia É que o Espírito Santo Seria derramado Sobretudo a terra Sabemos que o Espírito Santo Ele foi derramado No período apostólico Na era da igreja primitiva Sabemos que também Passaram muitos séculos e séculos A chama do Espírito Se apagou sobre a igreja Por causa da religiosidade romana Mas Jesus prometeu Deus prometeu E Deus quando promete Pode ter religião Pode ter predado Predado Papa, bispo Ninguém impede Quando Deus ele quer operar Ele quer operar Ele diz que o Espírito Santo Seria derramado E sobretudo a carne Ele seria E vai ser derramado Aqui nessa noite Se a gente der lugar Para ele Então, meus amados irmãos Vai ser